Og Fernandes é natural de Recife, Pernambuco. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica do Estado, em 1974. Como jornalista, foi repórter do Jornal Diário de Pernambuco entre 1973 e 1981. Como advogado, Og Fernandes atuou na área criminal de 1977 a 1981 e também foi professor auxiliar de Direito Processual Penal na mesma universidade onde se formou. Og foi assessor de gabinete do Secretário da Justiça do Estado de Pernambuco em 1978 e assessor jurídico do Sistema Penitenciário do Estado de 1978 a 1981, ano que ingressou na magistratura como juiz de direito. Em 1997, se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco e anos depois, em 2008, assumiu a presidência do Tribunal Estadual. No mesmo ano, foi nomeado para o cargo de ministro do STJ, em vaga destinada a membro de Tribunal Estadual. Na corte, integrou a terceira sessão e a sexta turma, da qual foi presidente no bienio 2012-2014. Ainda em 2014, passou a compor os colegiados de direito público como membro da primeira sessão e da segunda turma, da qual foi presidente de 2015 a 2017. Og Fernandes também atuou como Corregedor-Geral da Justiça Federal de 2015 a 2016. Ele também foi ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020 e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, no bienio 2020 a 2022. Agora, assume a vice-presidência do STJ e do CJF até 2024.